Caralho, ele ganhou outra? Que? Em um intervalo de três caixas, duas luvas. Que isso, mané? Cupom sonho, 35% de bônus, vamos lá, 100 dólares. Vamos buscar o profitezinho na caixa Saulo, se não vier aquele chorinho guloso. Bora. É louco. Mas os morcegos são de cativeiro. Porra, tu teria coragem de comer carne de morcego, irmão? Ah, pelo amor de Deus, pô, aqui no Brasil tu tem... Pô, tu vai gastar pra ir na China pra comer morcego. Ao invés de gastar esse dinheiro, vai no mercado, compra um belo de um filé mignon, compra bacon, faz um medalhão feroz. Acabou, irmão. Agora tu vai gastar com viagem pra China pra comer morcego, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Porra, ainda... Esse dinheiro aí, tu faz um... Com o dinheiro da viagem da China, tu faz medalhão um mês inteiro e ainda sobra. E ó, aquele filé mignon do bom, sabe? Aquele lá que custa 150 reais a festa. Filé mignon top. Puta que pariu! Caralho, morcego é a puta! É M9, gama Doppler, caixa Saulo, porra! CSGOL.NET, cupom SONHO! Hoje é o dia, caralho! Depositamos 100 dólares, estamos com 98 dólares, gastamos o bônus e ganhamos uma faca de 1.270 dólares. Ai, que porrada! Pelo amor de Deus, velho. Já vamos pegar isso aqui pra ele. Não está disponível a M9 baioneta, gama Doppler, porém tem muitas opções interessantes. Inclusive a M9 Doppler. Que tipo, aqui é o tiro certeiro, seria nessa M9 Doppler. Mas pô, tem várias opções espetaculares também. Marlo Five, o que tu queres, my friend? Se não tiver, pega uma Butterfly, por favor. É o meu sonho. Perfeito, o sonho dele é uma Butterfly. O que temos de opção aqui na Butterfly? Autotrônica, Slaughter, Damascus, Lory, Freehand. Caralho, é opção pra caralho, pera lá que eu já me perdi. Slaughter, perfeito. Tá na mão. Guys, pegamos a Butterfly Slaughter, 1.210 dólares. Vamos ver na Steam quanto que ela vale. Só que, mano, a gente depositou pra ele usando o cupom SONHO, 100 dólares. Usando o cupom SONHO e foi pra 135. Trocamos a skin e tamo com 157 de saldo. Nói tá com mais saldo do que nói começou e já tamo saindo com 1.210. Ó, já chegou a Butterfly. Ela veio testada em campo. Ela vale a bagatela de 8.574 reais. Mano, a gente tem que pensar no seguinte. Forramos. Temos 157 dólares de saldo? Temos 157 dólares de saldo. Queremos sair sem mais nada? Não, porque a gente quer mais. Vamos fazer o seguinte, então, guys? São 14%, mais ou menos, de vir a Glock e as skins aqui. Vamos abrir de 5 em 5. A hora que não vier a Glock, a gente abre tudo de Covert. É como se a gente estivesse esquipando Red aqui na Caixa Saulo e ao mesmo tempo tentando ganhar. Aí, perfeito. Se a gente tivesse ido direto na Covert, a gente não teria ganho nada legal. Até dá pra esquipar mais uma vez, mas eu acho que eu prefiro ir na Covert direto. Porque eu tava vendo aqui o inventário dele, ele não tem tantas skins legais. Então, tipo, ele tem uma faca foda, ele tem um agente foda, ele tem uma agente foda. Só que AK, M4, Alph, ele não tem. Então, vamos buscar aqui pra ele na Covert. E aí, se sobrar, nós tenta a Luvinha. Vamos abrir 5 Covert. Ó, mano. A AK foi legal, agora os outros foi muito ruim. Deixa eu ver aqui. Ó, a Alpe Ateris vai segurar na Cobra. Então, já temos a Alpe. Já temos a AK. Essas duas aqui, eu acho que dá pra vender, velho. Tá moral mesmo. E essa daqui dá pra gente trocar por alguma skin, tipo, legal. Tipo, uma Tech Nine Brother. Que é bem show de bola essa Tech Nine. Inclusive, eu tenho uma. Ah, mano, eu vou abrir mais 5 caixas Covert. Vamos deixar o inventário dele forrado. É, vamos aqui, sei. Aí, legal, uma Shantikos. Galil Shutterbox. Ok, ok, legal. Galil Shutterbox. M4 Shantikos. P90. Aí, essa fade aqui, tomara que dê pra trocar por outra coisa. Dá. Dá pra gente pegar uma Glock Water Element. Pô, montamos um inventáriozinho legal pra ele ainda. A Shantikos é bem bonita. A Kaku Amarine é bem bonita. Ah, o Peateris é legal. Uma Tech Nine, puxou. Então, tem essa M4 aqui ainda, que eu queria trocar por uma USP. Tá tendo essa daqui só, só que eu não sei se ela é legal. Melhor ela do que nada, né? USP Blood Tiger. Então, vamos aceitar as skins que já chegaram, guys. Forramos demais. E aí, depois a gente vai fazer a somatória do quanto que tiramos em skins aqui pro inscrito. Ah, Blood Tiger ainda veio Stat Track Minimal Wear. Legal, legal. Ainda vai contar a skill dele. Minimal Wear também é a Glock Elemental Water. Testado em campo é a M4. Pô, o inventário dele vai ficar um inventário bem bonito no geral. Falta chegar só a P90. Mano, que profite histórico. P90 Zimov, 40 reais. Butterfly, 8.574. Galil, 35. Cusp, 18. Glock, 33. M4, 118. Tech Nine, 20. Alp, 26. AK, 100. Praticamente 9 mil reais. 1.828 dólares. Ai, Saulinho. Quanto que você depositou na conta dele? PicPay, 18 minutos atrás, 100 dólares. 100 dólares virou 1.828. Isso que a gente foi conservador, né, clã? Ganhamos a M9 aqui na caixa Saulo e partimos pra conseguir mais skin pra ele. Porque se pá, se a gente tivesse conseguido, continuado na caixa Saulo, podia dar bom ou podia não vir nada. Mas tipo, a gente podia ter tentado mais grana ainda, né? Vamos lá, Cláudia. Agora vamos ver essas skins dele lá dentro do jogo. Ai, bonita a Kain. Bonita a Kain. Alp da Cobrona. Então pega. Stat Trek. Tech Nine Brothers. Stat Trek Factory New. Olha só que legal. Tem a cara do boneco aqui, ó. Da hora demais essa Tech Nine. M4A1S Shantikos. Que esse adesivo combinou legal. Float 0.26. Linda esse M4. O adesivinho combinou. Ficou show esse Craft, hein? A Glock Elemental de Água. Com esse adesivo de Otaku aqui, ó. USP Sangue de Tigre. Ah, legal, legal. Float 0.09. Stat Trek. Pô, pelo preço ali, eu acho que foi 3 dólares. Vale. Só tinha ela a opção de USP, pô. E a opção que liberou aí. Agora, Galil Tagarela. Tá lá, Float 0.55. Bonita essa Galil também. Ela no CS2 ficou com uma cor mais forte, né? No CSGO parece que ela era um amarelo mais apagada. Agora ela tá um amarelo quase um laranja. E essa Galil tem um easter egg. Conforme você atira, a boca mexe. Porque essa parte aqui dentro do jogo, na hora que tá atirando, ela fica indo pra trás. Aí a boca mexe. É da hora pra caramba isso aqui. E agora, por último, mas a mais importante, Butterfly Massage. Olha o float, meus amigos. Tá com float de minimal era. Tem overpay, velho. Quanto menor o float, overpayzinho vem forte. Olha que butterfly maravilhosa. Isso é CSGO.net. Isso é cupom sonho. Você participa de sorteios diários no dia que você depositar. E do sorteio mensal. Se eu não me engano, esse vídeo vai ao ar no dia 1º de dezembro. Sorteio do mês de dezembro vai ser uma baioneta rubi. E mais 10 facas Doppler. Sorteio de dezembro pra quem depositar usando o cupom sonho no CSGO.net. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Tchau. 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 Tchau.